Bombeiros de Alfenas combateu um incêndio numa vegetação nos bairros Jardim da Colina e também Santos Reis. Põe no ar. O fogo, segundo os militares, começou de forma desconhecida em uma vegetação nos bairros Jardim da Colina e Santos Reis, em Alfenas. As chamas provocaram grande quantidade de fumaça, atrapalhando a visibilidade de veículos que passavam pelo local. Além do dano ambiental provocado, bombeiros tiveram que usar equipamentos de combate a incêndio florestal e também água não potável do caminhão de incêndio. Após mais de uma hora de combate, o fogo foi apagado.